Testor pensa rápido e elege sucessor de Luiz Castro no Botafogo, o plano é estar na beira do campo contra o Grêmio. Vamos lá botafoguenses do Brasil, aqui é a hora de você deixar o like no vídeo, não economize e senta o dedo aí. Saudações alvinegras. A saída de Luiz Castro do Estrela Solitária foi uma surpresa para todo o Brasil liderando a competição nacional e o projeto do time carioca, o técnico português decidiu ir para o futebol da Árábia Saúdita, treinar o Al-Nasra, a pedido do seu conterrâneo, Cristiano Ronaldo. A proposta financeira e a oportunidade de tomar conta do futebol na equipe levou o professor a deixar o fogão. No entanto, se engana quem acha que John Testor ficaria chorando pelos cantos. Após a saída do profissional, foi anunciado que Caçapa seria o interino, e surge também a informação de que um nome pode estar chegando para acomodar o Glorioso nos próximos dias. Depois de uma conversa sobre projeto no começo da semana, o americano deve oficializar ainda neste fim de semana uma proposta para Bruno Laje assumir o comando do time do Botafogo, informa o GE. O encontro já será para tratar de números. E você, torcedor glorioso, o que acha da contratação de Bruno Laje? Ainda estão aí? Já acabou, ó. Pode ir embora.